Joga sentando na vinha que hoje tu fode na onda ou careta Bronto na base tu sabe tu vai se envolver como é na voz da preta Dá só pra mazetano que o pai tá gostando vem na quebradeira Na onda tu black lança lá entra na vibe de outro planeta Você tá fico, vai, kick, 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 kick Você tá fico, vai, kick, 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 kick Você tá fico, vai, kick, 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 kick Senta fico, vai, kick, 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 kick Vai, menina, cê tá pica Vem, 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 menina, cê tá pica E esse plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de pô E esse plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de pô Pode me chamar de puta E tá pica Escadão, pra dar a xereca Ei mototax, eu quero que tu me leva No baile do Escadão, pra dar a xereca Tu quer descrito já é, cordão que gente com a fé Fica de quatro mulher, já sabendo como é o fiato Pegue não deixa rastro, hoje nó pega bolado Hoje você vai fuder, no carro bicho todo Hoje você vai fuder, no carro bicho todo Essa tá foda, pô Com a tropa da rampa, vou fuder até de manhã Fuder com o PR, usando lançada maçã Com o cromado eu fudo no jeep, com o avatar na BMW Com o PR eu fudo no jeep, com o dedão na BMW Com o cromado eu fudo no jeep, com o avatar na BMW Mas que acerta para o famoso, o artista que é treme Que te tá, que te machuca dentro do jeep do novo Mas que acerta para o famoso, o artista que é treme Que te tá, que te machuca dentro do jeep do novo Pode tá, buzeta, que eu curto corola Pode tá, buzeta, que eu curto corola Me come no carro, me come na rua Pode gostoso que eu sou toda a sua Você se amarra e me ouve gemendo Só vai com força, sabe que calada? Elas que elas querem viver o momento Cê tá pro mal, ele é medo Sou mulher que bicho solta E se brecha, eu taco dentro Elas querem viver o momento Cê tá pro mal, ele é medo Sou mulher que bicho solta E se brecha, eu taco dentro Basta o chefe pra só visão Quem me deu tá tranquilão Mas vai comer pra buzeta e meter bala em alemão Quero perfeitar o bonde Essa mulher que fiel A tropa tá revoltada na relíquia do Jardel A tropa tá revoltada na relíquia do Jardel Na relíquia do Jardel Taca dois ae Cheio de ódio de alemão Buscando em dos Tcp Faz o treinamento É no dia-dia, dia-dia-dia Noite-dia Dando tiro na polícia Vai morar, vai morar polícia, pô Vai morar polícia, pô Vai morar polícia Olha, olha o dedão Dá tiro pelo servidor Olha o comadão Dá tiro pelo servidor Olha o comadão Dá tiro pelo servidor Pensando que vai ser fácil Pular no quadrado PR deu a rajada Que saiu papo de ganho Pelo matão Deu a rajada Que saiu papo de ganho Pelo matão Deu a rajada Vai morar polícia, vai morar polícia A tropa do PR Que fez uma coisa louca Deus tirou na viatura Curou ela toda Garrapinha é bravo Aperta sem O dedão é bravo Aperta sem Ponte pesado Bota o blindado pra dar rap Mandado não passa batido Polícia no morro não anda a pé Então vem Nós é sinistro Com o azul escuta o meu recado Se tentar encostar no PR Vai ser alvejado por todos os lados Então tá Ponte pesado Bota o blindado pra dar rap Mandado não passa batido Polícia no morro não anda a pé Então vem Nós é sinistro Com o azul escuta o meu recado Se tentar pegar o promadão Tu vai ser alvejado por todos os lados Se tentar encostar no avatar Tu vai ser alvejado por todos os lados Se tentar encostar no dedão Tu vai ser alvejado por todos os lados Se tentar encostar no danega Vai ser alvejado por todos os lados Então vem Tô no pulgão pode me dizer O que tá acontecendo Que a novinha dos cadão Tão tudo te querer O pulgão é o trem Promadão é o bicho Tenta na pica dos biches Tenta na pica dos biches Eu tá na pica dos picos Eu tô fazendo uma caçonada, eu tô fazendo um dia agora Eu tô fazendo uma caçonada, eu tô fazendo um dia agora Picos, picos de patroquia, o que a hora é essa? Eu jogo a bunda, eu jogo a pé, pé, cá Tu tá ligado que eu gosto dessa O mundo eu piro na internet Eu tô fazendo uma caçada cerrando na Glock Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado Vem, poeno, do sentimento Vem, vem, poeno, na Glock Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado Vem, poeno, off Vem, poeno, voe Vem, poeno, off Qual a cós nãoędzie Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas BG, vem me dar perucada BG, vem me dar perucada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Aqui no baile do escado Aqui no baile do escado Pai 9, parecendo com a xereca Pai 9, parecendo com a xereca Pai 9, parecendo com a xereca Aqui no baile do escado É louca, é mentira com a audição Que a 9 se derrama Na onda da cachorra, que a 9 se assanha Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Tereca pirata Oh, novinha, senta a ponta Oh, novinha, olha a jogada que ela tem Oh, novinha, todo mundo sabe disso Oh, novinha, a jogada que ela tem Oh, novinha, oh, novinha, oh, novinha, oh, novinha, oh, novinha Até o baile acabar com as piranha Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Tropa do arrancadinho vai mandar pra tu assim Seu baile da Arábia vai mandar pra tu assim O Dekel, o Dekel vai mandar pra tu assim Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Tenta com o bandido mais, com cara de terror Tenta com o bandido mais, com cara de terror Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Ela acha que hoje tu dá pros inimigos do fim Terrorista, toca ninja, na pista parando tudo Tenta com o bandido mais, com cara de terror Tenta com o bandido mais, com cara de terror Não sabe que tá nos seus peitos, mas troca o talento Aí eu me concentro e tu as coisas vemos Tenta com o bandido mais, com cara de terror Fudo com o bandido mais, com cara de terror Tenta com o bandido mais, com cara de terror Tenta com o bandido mais, com cara de terror Fudo com cara de terror Fudo com cara de terror Bem-vinda querida, era isso aí que você tava precisando O Vespa e a Rora da Pô, tem que dar a casa do Vucu Vucu Me chamar de Tchutubu, contar meu dinheiro enquanto eu te chico Meu piruta maluco, empina essa banda que eu te machuco Eu cato, eu cato, eu cato com empina essa banda que eu te cato Vai sentar pro seu puto, vai, vai, vai sentar pro seu puto assim, vai Vai sentar pro seu puto, vai, 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 vai sentar pro seu pinto Ei, 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 ei Ei, ei, motodak, quero que tu me leva pra fofo da rua assim, pra dar a xereca Ei, 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 motodak, quero que tu me leva pra fofo da rua assim, pra dar a xereca Eu vou ficar de pato, eu vou sentar gostando Tento pro DJ 2R, é o DJ que faz gostando Eu vou ficar de pato, eu vou sentar gostando Tento pro DJ 2R, é o DJ que faz gostando Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluco Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluco Mas eu tô louca pra te ver Então vem contigo, tem com força Não precisa ficar com vela porque eu não sou mais morta De vontade, de vontade, de vontade, de vontade, de vontade com força De vontade, de vontade, de vontade, de vontade com força vira na escada, mas vem preparada Que é pra depôr do baile, tropa dá 5 te taca Pau quebra depôr do baile DJ lc te taca Pau quebra depôr do baile tropa dá 5 te taca Pau quebra depôr do baile DJ lc te taca Azal dela que saiu com 2R em brasas Azal dela que saiu com 2R em brasas Pau pé pra defor do baile, tropa da 5 te taca Pau pé pra defor do baile, 2R, 2R te taca Certa na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboriu o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Certa na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboriu o sabor da piroca, que nunca tinha provado antes Certa na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboriu o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Olha só, quer pirocada a todo momento, quer piro a todo instante Então desce pirainha, então sobe pro tirante Então desce pirainha, então sobe pro tirante Então desce pirainha, então sobe pro tirante Quero piroca da satrapa, quer piroca da toda instante Quero 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 piroca de traficante, muito mais louco do que o defante Foi no baile da Arábia que eu tirei teu short Teu sembante de safada, tipo uma puta feliz Teu sembante de safada, tipo uma puta feliz Ela não quer morador, ela quer correr perigo Ela quer fuder gostosa, quer fuder com o desenvolvido Faz roçador do bem, ó, tá vai sentado do peru É da resenha privada, que a piranha se revela Dá pra ter nessa uns que balinha, pra ela jogar txereca Essa é a baby de roxo, tipo cheio de tesão Faz essa xereca de barco de diversão Faz essa xereca de barco de diversão Faz é fazer essa xereca de barco de diversão O nosso boy é brabo, né te sai voando O nosso boy é brabo, né te sai voando Avidei, 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 avidei essa Vai viver ou tá com... A tropa aí, ainda falaram tava na pipi 442, vida rasa Sem bater, cabeça conada DJ, LC tá machucando Na buceta das safadas LC vem machucando, balançando o meu barraco Vem me dar um vapo, vem me dar um vapo 442, vida rasa Sem bater, cabeça conada DJ, 2R tá machucando Na buceta das safadas Ai, ai tá machucando Ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro 2R tá me empurrando Ai, ai tá machucando Ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro E você tá me empurrando 442, vida rasa Sem bater, cabeça conada Trabalha da rampa, tá machucando Na buceta das safadas Mano, o PR tá machucando Na buceta das safadas Mano, o dedéu tá machucando Na buceta das safadas Mano, o muu tá machucando Mano, o lego tá machucando Na buceta das safadas Machucando, a tua xó tá machucando Tua buceta Equipe 442, ele se fode a noite inteira Machucando, a tua xó tá machucando Tua buceta Equipe 442, ele se fode a noite inteira Equipe 442, ele se fode a noite inteira Equipe 442, ele se fode a noite inteira Olha o PR Olha o PR Olha o PR Pega posturador Olha o VG Pega posturador A mulher dos alemão Vem pra MP e ele for A mulher dos alemão Vem pra MP e ele for Eu sou, eu sou do crime E a vida é louco Vem pra baile de favela Pra dar pros irmão da boca Vem pra xereca Do que ter malvadão Vem pra capiroca e me mete nessa buceta Vem pra xereca Custos e malvadão Ela gosta de pegada bruta Se for pra descer, ela desce com a tcheca Se for pra subir, ela sobe com a bunda Ela gosta de poxa, de poxa, de poxa, de poxa De pegada bruta Se for pra descer, ela desce com a tcheca Se for pra subir, ela sobe com a bunda Ela gosta de pegada bruta Gosta de pegada bruta Vem pra dois R. Vem pra pau, a pau, a pau, a pau, a danixela Esquece do jeito que eu vi Tem piranha pro escadar Então vem nem capir Tem piranha pro escadar Então vem nem capir Pironha aventureira Que só quer maconha e pica Pironha aventureira Que só quer maconha e pica Então vem nem capir Tenta na pica de traficante Muito maluco do que o defante Saboriu o sabor da pirota Que nunca tinha provado Que ela não tinha provado antes Tenta na pica de traficante Muito maluco do que o defante Saboriu o sabor da piroca Que nunca tinha provado Muito maluco do que o defante Muito maluco do que a 30% Na orelha da o balão Na cintura minha Na orelha da o balão Na cintura minha Da minha mão ta o copão No fone escutando, hoje a tropa tá na pista pesadão de puto dente Pisa pro bandido, acusar a de terror Hoje a tropa tá na pista pesadão de puto dente Pisa pro bandido, acusar a de terror Os amigos de graga competem de frentas, os amigos de graga competem de frentas Vida do cor se levanta a mão, toca pistola pra ser Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga Então toca pistola, então joga, vai joga, vai joga, 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 joga Então toca pistola, então joga, vai joga, 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 joga Então toca pistola, então joga, vai joga, 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 joga É os menino do PR, é os menino do PR, é os menino do PR Piquezinho do baile dos cadabelo, cabelo disfarçadão Com a glock do pentão, tão de lança de copão Revoada de putão, tô com meu fuzil na mão Na escota do patrão, quando vê a tropa do PR Elas fica com o des... Então vem da xereca pro PR malvadão Vem da xereca pro avatar malvadão Vem da xereca pro comadão malvadão Vem da xereca pro mamu malvadão Que dá um saco de tempo que dá um saco de tempo Aqui o prazer é certo, se engamar, eu só lamento Aqui o prazer é certo, se engamar, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada na novinha Eu, 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 eu passei de glock, ela sorri Foi no escadão, a filha da puta vi Foi na arada, a filha da puta vi O PR de pistola e fuzil O da merda de pistola e fuzil É os cara do momento mais falado no pistão Mas fudento a buceta, muito louco de balão Mas fudento a buceta, muito louco de balão Mas o dedo a buceta, mas o dedo a buceta Mas o dedo a buceta, muito louco de mal Aqui tá muito frio, vem aqui, cê só gostosa Cê foi jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Tô com a buceta, quentinha, aqui é só piraca Composição, você gosta? Composição, você gosta? Composição, você gosta? Composição, você gosta? Sento, sento pro gerente, sento, sento pro gerente Sento pro gerente, sento, sento pro gerente Composição, você gosta? Composição, você gosta? Composição, você gosta? Composição, você gosta? Tapa na cara, puxando de cabelo, me chama de puta Tô pronta pra fora, só resta pra cima Porque pro lado eu boto minha calcinha, me prega de quatro De quatro, de quatro, linguadinha na bucetinha Dessa novinha safadinha De quatro, de quatro, de quatro, linguadinha na bucetinha Dessa novinha safadinha Guarda no brilhinho da novinha, ela fica molhadinha Volta pra receber o tiquitão, toma Guarda no brilhinho da novinha, ela fica molhadinha Volta pra receber o tiquitão, toma